Bom, então, para que a gente possa continuar entendendo aqui a nossa disciplina, harmonia e análise musical, nós vemos aqui os modos litúrgicos. O que são os modos litúrgicos? Então, por volta do século XI, ou seja, já na Baixa Idade Média, já na transição, era usual a utilização de quatro escalas antigas. Vocês devem lembrar, a gente chamava de modos, o que a gente falou. Na aula anterior. Então, os modos comuns eram o dórico, o frígio, o lídio e o mixolídio. A gente lembra que eles eram chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto modos, mas houve, então, uma mudança nos nomes, que acabaram dando os nomes de escalas gregas. E a gente precisa, claro, entender que as escalas gregas eram uma coisa e os modos litúrgicos são outra coisa, embora com o mesmo nome. Então, o modo dórico, o frígio, o lídio e o mixolídio são nomes gregos, mas para uma escala relativamente diferente na Idade Média. Então, esses modos, respectivamente, começam pela nota ré, mi, fá e sol. O dórico, o ré, o frígio, o mi, o lídio, o fá e o mixolídio, sol. E eram praticamente praticadas de forma autêntica e plagal. Quando a gente diz que começa com a nota ré, mi, fá e sol, a gente está querendo dizer que esse modo não transposto, o modo original, vamos chamar assim, tem as notas naturais, ou seja, sem acidentes, sem estendido nenhum emol, e eles começam nessas notas. Então, o dórico, por exemplo, começa na nota ré e vai até a nota ré, sem nenhum acidente. Então, é ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e ré. Essas notas seriam as notas do modo dórico, sendo, obviamente, o ré a nota principal do modo dórico. O frígio, a mesma coisa, só que começa na nota mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então, de mi a mi, sem acidente, e assim por diante, fá e sol também para o modo lídio e mixolídio. São modos autênticos, então, esses são utilizados de duas formas. São modos autênticos quando a nota central, que é chamada de finale, primeira nota do modo, e quando não desce muito. Então, fica ali na finale. Por exemplo, o modo dórico fica ali entre o ré, desce um pouquinho para dó, mas não desce muito do que isso. Fica ali no ré, e a nota principal de toda a melodia é o ré. Então, dele que parte tudo, dele que sai e volta para ele, etc. Já os modos plagais, que recebem o sufixo hipo, então, por exemplo, ao invés de dórico, eu vou chamar de hipodórico, ao invés de frígio, eu vou chamar de hipofrígio, para determinar os modos plagais. São aqueles que se apoiam em uma outra nota mais grave, em relação à finale. Geralmente, uma quarta abaixo, descendo também mais do que os modos autênticos. Entretanto, a finale permanece a mesma. Ou seja, por exemplo, um modo frígio que começa na nota Mi, continua começando na nota Mi, mas agora ela vai descer mais até, mais ou menos, a nota Si, e vai apoiar o discurso aí, mais ou menos, na nota Si. Certo? E aí, depois, volta e termina na nota Mi, que seria afinado novamente. Então, assim, temos uma maior prática entre quatro modos e duas formas de utilização, que descrevem oito organizações de notas possíveis. Então, nós temos os modos dórico, frígio, lídio e mixolídico na forma autêntica e também na forma plagal, que seria o hipodórico, hipofrígio, hipolídio e hipomixolídio. Então, nós temos oito possibilidades de organização das notas. O modo dórico era o mais utilizado por causa da simetria entre seus tetracordes, sendo o segundo modo mais utilizado o mixolídico e suas formas plagais. E aí, a gente vê o modo grego. Veja que os modos gregos são diferentes dos modos litúrgicos, porque a gente lembra lá os modos gregos eram escalas descendentes. Eram escalas descendentes, não escalas ascendentes. Então, você vê, por exemplo, o modo dórico aí, começa na nota Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. O modo lídio, começa na nota Dó, Dó, Si, La, Sol, Fa, Mi, Redó. O modo frígio, começado em Ré, e o modo mixolídico, começado em Si. E veja que os nomes dos modos gregos são esse mesmo, dórico, lídio, frígio, mixolídio. Mas, as escalas correspondem a outra organização de nota. Já nos modos litúrgicos, a gente percebe aí, o dórico, começa na nota Ré, termina na nota Ré. Se eu comparar o dórico com o dórico grego, eu vou ver que são notas diferentes. O modo grego dórico, o dórico grego, na verdade, é o frígio litúrgico. Certo? O modo lídio, grego, modo lídio, grego, na verdade, é o modo jônico, modo litúrgico jônico. Daqui a pouco, a gente vai falar. O modo frígio grego é que seria o modo dórico litúrgico. Então, quando você falar de modos hoje, não sinta como modos gregos. Fale mesmo que são os modos litúrgicos, porque são notas diferentes. Agora, olhando para todos os modos existentes, na Idade Média e no Renascimento, você tem os modos litúrgicos ali, os quatro principais, que eram muito utilizados na Baixa Idade Média, antes ali do Renascimento, finalzinho da Idade Média. Você tem o dórico, o frígio, o lídio e o mixolídio. Essa é a estrutura interna desses modos. E depois surgiram também esses outros três aqui, que eu já falei de dois, que foram o jônico e o lócrio, mas também surgiu o é óleo. Então, jônico, é óleo, jônio, é óleo e lócrio. São os três modos que vão ali também fazer parte da música. Já existia, de certa maneira, na Idade Média, mas muito incipiente, ou seja, não era muito comum. A utilização desses modos e aí eles vão acabando, ficando mais comum mesmo para o Renascimento, da metade do Renascimento para frente, sobretudo. Apenas o módulo ócrio, que é um módulo que não vai ter muita visibilidade por causa do intervalo entre a primeira nota do módulo, que é a finale, e a quinta nota do módulo. Certo? Porque se você olhar aí, o módulo ócrio começa a nota si e a quinta nota é a nota fá. E a gente sabe que de si para fá é um intervalo dissonante, é uma quinta diminuta, é o trítono. Então, por causa disso, e porque a gente sabe que a quinta nota do módulo é uma nota estrutural, assim como a quarta também, a gente percebe que o módulo ócrio acaba tendo um problema de dissonância interna, ou seja, a própria estrutura do módulo ócrio acaba sendo dissonante. Então, ele acaba não sendo um módulo muito utilizado, embora a gente encontre, sim, alguns exemplos musicais em módulo. Bom, mas basicamente são essas escalas. E aí eu coloquei também para a gente comparar as duas escalas, maior e menor. Então, você vê ali em cima a escala maior de dó, que seria o mesmo modo jônio. Olha lá embaixo, seria o mesmo modo jônio. E você percebe que o primeiro tetracorde, dó, ré, mi, fá, é formado pelas notas, pelos intervalos tom, tom, semitom, e o segundo tetracorde também tom, tom, semitom. Essa organização interna dos dois tetracordes, sobretudo, vai ser um dos elementos que vai chamar muita atenção do compositor renascentista, não medieval, mas no renascimento, pouco tempo depois. E se você olhar ali para o modo dórico anteriormente, você vai ver que o modo dórico, ele começa com tom, depois vem um semitom, depois tom, 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 depois semitom, e depois tom. E se você perceber, o modo dórico, a gente chama de modo simétrico ou espelhado. Por quê? Porque essa estruturação organizacional dos intervalos dentro do modo pode ser percebida tanto ascendentemente quanto descendentemente. Então, tanto de frente para trás como de trás para frente, você tem a mesma organização estrutural dos intervalos. Então, percebe, se eu começar de trás para frente, eu vou ter também tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Ou seja, o modo dórico, ele é o modo dórico de frente para trás ou de trás para frente. Então, essa organização interna, de simetria interna, esse espelhamento dos tetracórdes, foi o que chamou a atenção dos músicos gregos para o modo dórico por causa dessa simetria interna. Se você olhar para os demais modos, essa simetria não existe. Simetria não existe. Cada tetracórdia acaba sendo distinto ali e você não tem essa simetria. Então, basicamente, a gente encontra essa simetria mais explicitamente no modo dórico e na escala maior, no modo jônio, certo? É que a gente encontra essa simetria de forma geral, mais explícita. Nos demais modos, você não tem essa simetria dessa maneira. É só você olhar de forma geral aí, você pode pausar o vídeo e olhar de forma geral e comparar cada um dos tetracórdes, tentando encontrar simetrias internas entre as escalas. Então, modo dórico, idade média, depois uma transição ali no renascimento e aí nossa escala maior. E aí está explicado mais ou menos para a gente historicamente por que a nossa escala maior ainda é o nosso modelo de pensamento musical até hoje. Quando a gente vai dar as escalas, a gente começa pela escala maior por causa dessa simetria interna que existe entre os tetracórdes. isso é um dos elementos. Por isso que o modo maior, a escala maior, passou a ser a escala modelo de construção musical. Certo? Bom, e aí a gente tem aqui alguns exercícios para a gente poder brincar um pouquinho sobre essa questão de como encontrar o modo. Então, a primeira hipótese, por exemplo, você sabe o modo e afinala. como saber quais notas estão alteradas. Então, aqui já pensando, por exemplo, no modo transposto. Quando eu transponho o modo, eu vou ter uma mudança na minha armadura. Então, tem aquela estruturação do modo lá. Se aquela estruturação do modo, que seriam os intervalos tom, semitom e tal, se aquilo for para uma outra altura, eu mudar a final, acaba mudando também a armadura, de certa maneira. E aí a gente faz uma relação para facilitar a nossa vida, a gente faz uma relação com o modo maior, justamente com a escala maior, porque a gente conhece mais facilmente as armaduras das finalidades maiores, então, a gente faz essa relação. É uma forma mais fácil do que a gente ter que memorizar todas as estruturas de todos os modos. É uma possibilidade também, mas uma outra possibilidade é a gente fazer essa relação. Então, como saber as notas alteradas na minha armadura? Então, por exemplo, o modo mi bemol lídio. Mi bemol lídio. Então, eu sei quem é a finale, que é a nota mi bemol, a nota mi bemol é a minha finale, e sei qual é o modo, que é o modo lídio. O mi bemol lídio, qual é a armadura desse modo? Quais são as notas que estão alteradas nesse modo? A gente lembra que o lídio começa não transposto, o lídio não transposto começa na nota fá. O lídio não transposto começa na nota fá. Então, fá lídio não teria alteração nenhuma. Ok. Mas o mi bemol lídio, não, mi bemol lídio tem que ter alteração, porque ele está transposto. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que o lídio corresponde ao quarto modo, dentro da minha ordem dos modos. E a ordem dos modos é jônio, o modo do primeiro grau, jônio, dório, ou dórico, é frígio, depois lídio, mixolídio, é óleo, e lóculo. Então, você tem esta ordem. E aí, o jônio, ou jônico, é o modo do primeiro grau, o dórico é do segundo grau, o frígio é do terceiro grau, o lídio do quarto grau, o mixolídico do quinto grau, o eólio do sexto grau, e o lóculo do sétimo grau. Então, nesta ordem, você consegue encontrar qual é a organização interna do meu módulo. Então, o lídio é do quarto grau, então, quarto grau, beleza. Então, aí a minha pergunta é, qual escala maior tem por quarto grau um mi bemol? Então, mi bemol, mi bemol lídio, mi bemol lídio corresponde a que o lídio é a posição da minha nota dentro da escala maior, e esta nota é o mi bemol. Então, mi bemol é a nota, e lídio quer dizer a posição dessa nota na escala correspondente, comparativa, escala comparativa maior. Então, mi bemol seria o quarto grau. Mi bemol, quarto grau, quem é o primeiro grau? Se mi bemol, quarto, quem é o primeiro grau? Então, essa é a pergunta final aí, perguntar as notas, pegar as notas alteradas dessa escala e aplicar o módulo. Então, se mi bemol é o quarto grau, então, a primeira nota da escala maior, cujo mi bemol é o quarto grau, vai ser o si bemol. Então, si bemol maior seria essa armadura que eu estou procurando. Então, vou pegar os acidentes dessa armadura, ou seja, si bemol e mi bemol, e vou aplicar o modo. Então, o modo mi bemol lídio tem essas duas alterações. Mi bemol lídio tem alteração sobre mi bemol, mas também tem alteração sobre o si bemol. Então, essa seria a primeira hipótese. Eu sei o modo e a final. A segunda hipótese é você tem uma armadura modal. Então, é te dado uma música, e aí, essa música tem lá todas as informações relativas à armadura, à nota que começa a música, etc. Como é que eu vou saber o modo? Qual é o modo? Então, vamos lá. Então, imaginemos, por exemplo, que você tem uma armadura com três sustenidos, e a final é a nota mi. Então, começa a nota mi e tem três sustenidos. Três sustenidos, nota mi. Beleza. Qual é o modo dessa música? Então, a primeira coisa é perguntar qual é a escala maior que tem três sustenidos? Então, o tom maior que tem três sustenidos é o lá. Lá maior tem três sustenidos. Lá maior três sustenidos. Beleza. Lá maior três sustenidos. Agora, eu olho para a final. Mi. Mi. Qual é o grau dessa escala maior? Ou seja, o mi, que seria afinado, é qual o grau da escala de lá? Lá maior. Então, obviamente, o lá é a primeira. Lá, si, dó, ré, mi. Então, o mi é o quinto. grau. Mi, quinto grau. Qual é agora? Qual é a pergunta? Qual o modo correspondente ao grau encontrado? Então, qual é o modo do quinto grau? Então, é o quinto modo dentro daquela estrutura. Então, eu tenho jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídeo. Então, o modo do quinto grau, modo mixolídeo. Então, neste caso, é um modo mixolídeo com três sustenidos, né? Começa a nota mi, então, ou seja, um mi mixolídeo, tá? Mi mixolídeo. Bom, vamos, então, realizar alguns exercícios, né? Para a gente poder praticar isso, né? Então, aqui tem alguns exercícios, o de cima, eu dou o modo e a nota inicial, né? A nota inicial, o modo e a nota inicial, e embaixo eu dou só a nota inicial e a armadura para você encontrar o modo, tá? Então, em cima você vai colocar a armadura, né? E embaixo você vai colocar, você vai dizer o modo, certo? Em cima a armadura e embaixo você vai dizer o modo, tá? Eu vou resolver aqui os dois primeiros, tá? E a minha sugestão é que você resolva os demais, tá certo? Então, eu vou resolver os dois primeiros e você resolve em casa o restante, tá? para praticar. Então, vamos lá. Dórico, o modo dórico em fá, né? Então, tá começando a nota fá e eu tô dizendo que é o modo dórico, certo? Então, que armadura eu deveria colocar aí? Então, a minha pergunta seria o seguinte, tá começando a nota fá, né? Modo dórico, então, o modo dórico eu sei que é Jônio Dórico, então, dórico segundo grau, então, essa nota fá corresponde ao segundo grau de uma escala maior, tá? que é a minha escala de comparação, né? Que vai gerar a minha armadura, então, o fá é o segundo grau de uma escala maior, então, qual é a escala maior que tem o fá por segundo grau? Mi bemol maior, exatamente, então, mi bemol maior é a minha tonalidade maior, cujo segundo grau é a nota fá e, obviamente, se eu fizer de fá a fá com essas notas dessa escala maior, ou seja, com a armadura de mi bemol, né? Vai gerar o modo dórico, tá? Modo dórico em fá, então, fá dórico, né? E mi bemol tem quantos, quais são os acidentes da armadura de mi bemol, né? Justamente, três bemol, né? Então, o dórico em fá, ou fá dórico, né? Tem três bemol, então, nessa primeira armadura, três bemol, tá? Na segunda, no segundo exercício, você tem a nota lá bemol, lá bemol, um lídio, né? Ou seja, do lá bemol ao lá bemol, o modo lídio, a estrutura do modo lídio, né? Do lá bemol ao lá bemol, estrutura do modo lídio, com a armadura que eu vou utilizar aí, né? Então, o pensamento é o mesmo, né? Nota lá bemol, no modo lídio, então, eu pergunto, o modo lídio corresponde a qual, da, qual grau, ou qual, qual posição, né? Daquela ordem dos modos, né? Então, jônio, dórico, frígio, lídio, quarto grau, quarto grau. Então, esse lá bemol vai corresponder ao quarto grau de uma escala maior, certo? Então, a minha pergunta agora é, qual escala maior tem o lá bemol como quarto grau, né? Então, lá bemol é quarto grau de quem? Lá bemol é quarto grau de? Mi bemol. Exatamente. Então, a armadura vai ser a armadura de mi bemol, para que, se eu começar em lá bemol e terminar em lá bemol, eu tenha o modo lídio, né? Então, é a mesma armadura do exercício anterior, ou seja, três bemol, certo? Três bemol, perfeito. Então, os dois primeiros resolvidos, resolvam agora os demais, o jônico em mi bemol, mixolídeo em ré, lócro em sol, frígio em dó sustenido, é óleo em fá sustenido, dórico em sol sustenido. Desculpa, continuando. Vamos aí embaixo agora, como é que eu vou encontrar o modo. Então, eu tenho uma partitura, que eu tenho ali um bemol, né? E começa e termina em dó. Começa e termina em dó, com um si bemol. Então, a minha pergunta é, que modo está? Então, é a mesma coisa, só que agora o contrário, porque lá em cima eu tinha um modo, e agora eu não tenho mais um modo, né? Então, vamos lá. eu olho para a armadura, si bemol, e eu me pergunto, qual é a tonalidade maior, que tem um bemol na armadura, e eu já sei que a tonalidade maior, que tem um bemol, é a tonalidade fá maior, né? Tonalidade fá maior, tem um bemol. Beleza, fá maior. Agora eu me pergunto, esse dó, qual é o grau, né? Deste dó, na escala maior de fá, né? Então, dó é o quê? Para fá maior, né? E eu vejo que o dó é o quinto grau, da escala de fá, né? Dó é o quinto grau da escala de fá, então é o quinto grau. Agora eu procuro, na ordem dos modos, quem é o quinto modo? Jônico, Dórico, Prígio, Lídio, Mixolídio. Então, esse dó, esse primeiro exercício, é um dó mixolídio, dó mixolídio, é o quinto grau, o modo quinto grau é mixolídio, e aí a armadura é um bemol, dó mixolídio, né? O segundo, então eu tenho dois sustenidos e eu tenho a nota mi, então eu me pergunto qual é o modo, né? Dessa, dessa música, começa em mi, termina em mi, tem dois sustenidos, né? Então a primeira coisa para encontrar o modo é, qual é a tonalidade maior dos dois sustenidos? Eu sei que a tonalidade maior dos dois sustenidos é a tonalidade de ré maior, ré maior é a tonalidade que tem dois sustenidos na armadura, perfeito, ré maior. Agora eu olho para a nota que tem na final e vejo nota mi, e aí me pergunto, essa nota mi é o que em ré maior? Ou seja, qual é a posição dessa nota mi na escala de ré maior? A nota mi é o segundo grau da escala de ré maior, certo? Na escala de ré maior, segundo grau, segundo grau. Então eu vou agora para a ordem dos modos e procuro quem é o segundo grau na ordem dos modos. Então, Jônio, dórico, exatamente, dórico. Então, portanto, esse mi, se eu começar em mi, terminar em mi, e tiver dois sustenidos na armadura, eu tenho o mi dórico, mi dórico, tá? Então eu espero que você consiga realizar os demais exercícios, ok?